As principais estradas de Israel foram ocupadas ao início da manhã por milhares de manifestantes e ativistas que se opõem à controversa reforma judicial, bandeira do governo de Benjamin Netanyahu. A polícia usou canhões de água para dispersar os manifestantes em mais um dia de resistência e deteve mais de 20 pessoas. A oposição alega que a legislação que elimina a capacidade do Supremo Tribunal de rever e anular decisões governamentais é feita à medida dos problemas judiciais do primeiro ministro. Para os organizadores dos protestos é a democracia que está em risco. O reacendimento dos protestos em massa contra a reforma e contra o governo acontece horas depois de o projeto de lei ter sido aprovado em primeira leitura pelo Parlamento israelita. Mas o conservador Benjamin Netanyahu detém uma confortável maioria parlamentar depois de ter formado uma coligação com partidos de extrema-direita e ultra-ortodoxos.